Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Muito obrigado